E aí 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 Vamos aí Vamos ganhar agora Ganha né Porra Porra Mega Bronha Sai da Bronha Por isso que ele não tá matando um Usa o James Usa o James pra proteger James o que Neto? Eu vou chamar um banheiro pra proteger também Tá foda Ele já chega logo arrombando Ah mano É um BGS Eu quero ver se fala isso Eu quero agradecer as 470 pessoas que estão na live É sempre legal streamar pra vocês Prazer sorteio e tudo Tamo junto aí Tamo junto aí Tamo junto aí MF 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 Tem aí Nossa que boa Boa ai mas liguei Que ai Ok, vamos lá. Tem que salvar a minha Ah, meu... Tem que salvar a minha 2, 2 fundos Meio Oi? Meio, meio... Nossa, que mentira Meio Morreu E da onde esse cara ai? Isso aqui é fundo Ah Vai, vai, vai Morreu Morreu, papo Ah, meu cilão Vou bem ainda Vou botar aqui logo uma flecha, velho Vou botar aqui logo uma flecha, velho Vou botar aqui logo uma flecha, velho Oh, vamos, vamos Ah Fica tudo engraçadão, né Fala boca Vou botar uma mega bomba Pega aí, vai tá Eee, corre, corre, corre Nossa senhora Tem que pôr todo lado aqui Uuuu Morri Morreu varado Ai Ehehe E da onde? Ah, velho Não tem nada Tem um fundo Tem um fundo Nossa, errei tudo Também, velho Esqueça por mim Onde? 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 Calma, tu vai dar o click, hein? Falta o neto Nossa Tá ligado, né, Megazinho Como é que é? Tem de uma vez que é cad, filho Mexe não sei Sabe como é que é, Meli Sabe o bando da tica que tá ganhado Tá vendo? Ok, vamos Hahahaha 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 Tô só pegando na aula Caralho Tô pegando na aula Tô pegando na aula Tô pegando na aula Tô pegando na aula Neto, cê quer ver a maior pegada da sua vida BOMB Has been planted A bomba desfuzida Missão de sucesso É o Rei O Ponte vai em 5 no 1 Ah meu, meu Peguei fome Fome Peguei varana Só não é Ele foi atirando meta Ele da puta Eu tô atirando meta Tu tiro em mim Véi Fazido Portanto TRIPLE KILL O que ele fodeci que me matou foi atirar em você mano, pegou na minha cara a bala vei Ok, vamos lá Pega no seu rabo Eu sei que pega no seu rabo o pau do paradise Eu sei que pega no seu É uma bala o cara rende Pega no seu mega Vamos embora Pelsea O que é que tê que , mano, quer me ajudar um clique E a minha vida onde é babadinho Esse fob do paradise é muito boa Como é que você sabe Que que é Para eu morrer Ah, morrer mano Papéis de parede da pvp historia Te tem nenhum PC 1 chance, que bosta Nossa, tô viajando Também, tô muito bem Eles nem der a calma, eles é muito fácil O Neto, maior fácil do Point Blank no Brasil Depois do Megatron O mais conhecido como o Bonde Depois do MNG, o mais conhecido como o Arrubadinho do Paraná Arrubadinho do Point Blank, cara Você não vai de nada, na moral Onde você já fez, moleque? Você roubar eu come seu cu com farinha Filha da puta Filha da puta Chora, Bonde O Arrubadinho Ok, let's go Eu não mereço ter estrupado, cara, mano Vai ver ninguém, mano Nossa, cara, mano, tá em nível fundo, mano Meu Deus Tá fundo, cara Tá, cara, mano, tá Ô Neto Oi Ô cara, pra entrar na live Vários varandos Vários varandos Vários varandos Vários varandos Vários varandos Eu subi no Ineto Na direita Subi na direita Vários varandos Vários varandos Ah, cara E o Megatron Escolheu ser Ser do Bonde Ai eu falei Eu falei Eu falei O seguinte O Bonde Escolheu ele Peraí, velho Não consigo atirar ele, não É que nem aquela frase, tá ligado Eu não escolhi ser vida louca A vida louca é quem me escolheu, tá ligado A minha frase é que o tag de Otávia Ai, cara Vem, Neto Vem, Neto Vem, Neto Quietinho Vai na frente Vem, vem Ah, mas tem que fazer Ah, velho Porra Doe, mano Toma uma arrombada Entendeu? Não Tomou, né Me deu um clique, mano Uu, azul Eu não tomo um rancho O Bonde Toma por você Caraca, tá pequeno Ah, velho Double kill Mas você não tem que tirar a barra Mas o Bonde Toma por você Tá certo, velho O Paradaj já arromba por você Diret Tá na parede, velho Foi mesmo Tá falando muito aí O Paradaj já vem lá na casa Ele já arromba aí E assim Ah, cara Ô, Megaton Cê já comprou a A bandana Do Bonde Pra BGS Vou comprar Do Paradaj já vem se forrado Ah, entrei pra parte do cara foda Ele não conseguiu me jogar, Neto Megaton Você vai ter o seu vai jogar Parado do Paradaj que vai te arrombar, Neto Ah, cara Ah, não O cara tá em cima do tanque, mano Boa, eu vou parar Eu não consigo jogar, mas não Eu não consigo acertar Atiru indo, velho Eu também, não Ah, cara Pegar também Ah, cara Ah, cara Não, não, cara Tira, tira, tira Tira Vai Vai Olha aí, mano Tira Vai te arrombar, velho Vai te arrombar, velho Vai te arrombar, velho Passa o fundo aí, velho Vai te arrombar, velho Vai E Caralho protesta Pegar muito eco para dentro,people Ah, cara Calma sua boca Vai, ganha essa bolhinha, mano Vai, ganha essa bolha pra que eu tourmal, não sei A gente quer me jogar Megaton! Bond! Megaton eu sou o que? Mano, tu vai perder o cara do Bond Para, cara Para, cara Vai Neto, dá o clique, dá o clique Na boca eu sou, velho Dá o clique, mano Vai Bond Caralho Nossa, a minha ligeira Deixa eu jogar Não, vai se fuder, cara Boa, galera Vai Neto, Neto Cê gostou Cê gostou dos streaks? Gostei, Lec